Pensa, vem e vem Pensa, porra, toma Pensa, Alessio, Belém, Naga O momento é o cara Ela gosta que puxa o cabelo dela Catapa na bunda, soltando a costela Ela preta de pegada, pode Cala de amor, ela bate na hora Zona, acorda em pé, ponta pra dar o pode Vou perguntar e você me responde Posso botar? Pode Posso enforcar? Pode Posso socar? Pode Na via, o que tu quer? Esse é o Alexandre Borges Posso enforcar? Pode Posso enforcar? Pode Na via, o que tu quer? Quero que tu me vote Posso enforcar? Pode Posso enforcar? Pode Posso enforcar? Pode Pode, pode, pode Pensa, big, 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 baby Eu vou rapar, eu vou pôr, eu vou pôr Olha, eu sou belém, Naga O momento é o cara Ela gosta que puxa o cabelo dela Com a tampa na bunda, soltando a costela Ela preta de pegada, pode Cala de amor, ela bate na hora Zona, acorda em pé, ponta pra dar o pode Vou perguntar e você me responde Posso botar? Pode Posso enforcar? Pode Posso socar? Pode Na via, o que tu quer? Eu quero que tu me vote Isso é o DJ, a gente fala Pode, pode Pode, pode Eu quero que tu me vote Pode, pode Pode, pode, pode ệt! 10 Prayer 10 9 11 10 12 10 10 16 12 21 cops 15 22 16 15 16 Obrigado.